o cara que beleza tô aqui estamos aqui e o xeropim para mais um vídeo aí e não salve xeropim oi xeropim 2358 para a gente começar com 300 dobres bonitinho e ai? terceira faquinha ali Black Lemonade e ai galera, será que vai? 1 3 2 1 já ta na metade é galera, começando o vídeo aqui estamos aqui com as taxas semanais Cops, Blizzard, Spawn, Raiden, Shao Kahn, Liu Kang e Rain estamos com 300 dolares aqui 22 bonus points lembrando a todos ai códigos 7 frames de ativo brindos 6 frames sendo entregue formulário 7 frames na descrição ai 300 dolares aqui basta você depositar 200 220 215 215 dolares você vai ganhar 80 quase 80 85 dolares de bônus você já pensou uma caixa de faca precisa abrir? de graça? pô pô, só por usclar esse cupom então bora lá galera a gente vai pra call vamos gravar Shao Kahn 300 dolares 300 dolares a gente tem que profitar vai ser de boas primeira abertura redline, 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 redline não 1 e 4 é 2 rápido 2 rápido tome é agora xantico revolve pagou? pagou pagou uma rápida humm do lado foi fácil e aí da caixinha é até bacana azulinha as socas e aí xeropim vai 4 lenta 4 lenta vambora eu queria começar o upblaze quanto é o upblaze? 20 dólares tá bom não é nada 3 lenta 6 lenta 6 lenta 6 lenta 7 lenta 6 lenta quase pagou com bônus quase ficou elas por elas quase vamos 6 lenta 8 lenta apagou 2 vamos ver a faquinha aí a faquinha vamos ver vou ensinar como é que tem uma faquinha uma rápida uma lenta e uma rápida e vai ver vai 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 lenta e uma rápida estou empugando o sistema esqueça tudo vem a play não 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 apagou fica rápida vê a faquinha quase xeropim quase rapaz e aí duas lenta uma lenta rápida e uma lenta xaropim caos milionário rapaz veio não que isso aí não deu aquela freadinha que dói no fundo do coração xaropim ia vir a flipzinha de 300 a gente ia só ganhar o que a gente começou cara nossa agora eu vou encontrar xaropim uma rápida uma lenta e uma rápida phantom eu acho que paga paga não toma vai faquinha é só longe longe cuja ver difícil vamos lá calma vamos de uma em uma vai vim sentindo que vai vim cara vai todas rápidas deixa uma por outra vai lenta também tome duas tome outra tem que vender não tem problema vendeu agora lenta toma a faca vem agora a linha ou uma faca é uma lupa aaaaaaa não ai meu deus xaropim tem 25 pontos pontos não quero nem ver qual a linha tem 25 pontos pontos o monez ta ai a primeira aqui ó não vamos no monezzi toma perceba o monezzi vai lá vai vim sim vai vim uma banana pra esses dois dolar acumoramento tudo ou nada xaropim 5 dolar quero essa divo aqui nem nem mesmo não vamos ver galera De 300 dólares, essa quase a gente ficou com a 131 dólares Rapaz, eu não sei se é eu que estou com o pé frio Porque a Rain deu ruim, no vídeo anterior, vocês viram A Liu Kang também E agora é show, cara Rapaz E aí, xaropim Como que a gente vai recuperar? 31? Será que tem como dar um pila? Não tem não, carros doidão, aí é complicado Vai ver a faca aqui, confia? Ah, eu confio Então vamos ouvir Ou pelo menos naquela álcool de lá E essa álcool, tá bom Não, aí não Falta um tiquinho de força, né? Rapaz Mas faz e feita aí Pessoal, ajuda a nossa Não é só Uma rápida Toma, faca Aquamarine? Não Quatro toa Quatro toa do pandão, é Pandão Vamos embora Receba É agora Sputnik Porra, pandão Olha, pandão Rapaz Oh, 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 oh Vem Toma É lá Xaropim Já vende 10 para 50 10 para 50 50 É caixa? Vai, dale Dale Quem não arrisca não petista Opo, opo, opo Opa, faltou um tiquinho de força Galera, ripamos Não, tenho 27 dólares Xaropim Xaropim 7 para 100, né? Quero as imóveis Vambora Já tá lá, Todão Já tá lá Tá lá? Tá lá Receba Agora de 100 Para 500, né? Acho que é muito, Xaropim Vamos tentar recuperar a safe É muito, cara É muito Olha lá Não, bota um dó Aí, bota um dó Bota o menos que tá Aí, ó Dá-lhe um Dá-lhe um tiro Porque tu bota no máximo Que vai Pode confiar Não, falei Certeza? Agora vai Já vei É 100 dólares A gente tá ripando Você tem certeza? Ou vão garantir uma caixa na faca lá? Vai, na faca lá Na faca lá é melhor Vai que desce Aí, vai pra estou Pega 4 dó Aí, pior ainda Ai, ajuda Nossa, Alpinha Ajuda 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 A gente Boa A outra Quais mais cara? Essa Acho que é essa 120 Boi, boi Não, a boi é mais cara Mais uma dessa, né? Não Bora no Fire Bora no Fire Aliás Certeza Certeza, Xaropim Absoluta Xaropim, Xaropim Bora É agora, Bayonetta Comitona Passa, passa Será que tá bom? Não sei 97, não foi bom Não, não é tudo Não é tudo Vem de Bornauta agora Na Cigre Xaropim é muita loucura Viado O que é isso? Já foi Não, não é tudo O ursinho pegou Nossa Easy Qual que é isso? Naiz Vambora Vambora Pode ir lá Que tá lá Já Ah tá 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 Globo Moonrise Ó Xaropim É tudo Nada, cara 16 pra 50, né? Galera, você viu aí A gente ia sair Pro menos com 16 Da hora O Xaropim Falar assim Não Vai vir Tá vendo? Pode colocar a culpa No Xaropim Dessa vez Ah, então Vai sair Dali Dali Agora já veio Já Ah, veio É, galera Hoje não foi nosso dia Vamos aí A caixa Foi qual? Shao Kahn? Shao Kahn Não É muito boa Tipo assim Tem itens bacanas Mas com nós A sorte não tava boa Você viu que a gente Abriu bastante Caixa dela E não foi o suficiente E não tirou Nenhum item bom Então, galera Ficando por aqui Código Certo de frente Ativo Brindes 6.30 Sendo entregues E bora Pro próximo Tamo junto Valeu Falou, Xaropim Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau